Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Uma super estrela que vem cada vez mais chamando a atenção dos fãs com certeza vem sendo Liv Morgan. E recentemente Liv Morgan acabou chamando a atenção mais especificamente por conta de um vídeo no YouTube que a WWE postou. Onde nele Liv Morgan revelou que em um certo momento já teve um crush em cima de John Cena. Mais especificamente na época que John Cena agia como Dr. Thugnamics com aquelas suas correntes e seu estilo malvado. Mas falando no diabo, John Cena está tendo novos humores rumo a essa WrestleMania 36. Recentemente veio sendo relatado que John Cena terá liberdade criativa para fazer o que quiser nessa próxima WrestleMania. Ou seja, isso significa que caso John Cena queira, ele poderá escolher inclusive o seu adversário. Lembrando que o mesmo já foi confirmado para retornar aos shows televisionados no SmackDown do dia 28. E ainda falando sobre WrestleMania, só que dessa vez a 37, mais superstars estão se promovendo para a mesma. E dessa vez quem resolveu se promover para esse grande evento foi o nosso messias Seth Rollins. Onde o mesmo já lançou um desafio para ninguém mais, ninguém menos que o Hollywood Hulk Hogan. Para enfrentar o Hollywood Seth Rollins. Mas voltando a falar sobre a WrestleMania 36, quem segue tendo novos rumores é o grande Undertaker. Já que o Deadman é simplesmente o maior nome da história desse evento. Entretanto, acabou por não participar da última edição. Inclusive, recentemente tiveram alguns rumores que apontavam que Undertaker poderia estar tendo um combate contra a Sting. Entretanto, recentemente surgiram novas especulações de que na verdade o adversário de Undertaker para WrestleMania poderia ser AJ Styles. Vale lembrar que atualmente o Fenomenal também segue sem planos para esse grande evento. Então talvez os dois pudessem encaixar uma grande luta. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!